Este é o senhor Francisco Cosmo Teixeira Celestino, ele reside ali em Mons. Gil, tem um sítio nas proximidades, criador de alguns cavalos, só que para surpresa dele, quando ele chegou lá na propriedade, não tinha mais nenhum animal, é isso mesmo Francisco? É verdade, ontem eu vim aqui em Teresina e quando eu cheguei, tinham levado seis cavalos, dois poudos e quatro ervas, avaliado em 15 mil reais. Você não tem uma ideia de quem tem? Não tenho ideia, mas eu peço, você que levou meus animais, devolva que meus netos estão sofrendo, e eu também. Hoje eu vi o bichinho tudo de joelho lá, fazendo promessa para Santa Cruz do Milagre, que peço se os animais aparecerem, isso é um absurdo. Você que levou meus animais, devolva, se você devolver, deixe um papel na porta da minha casa, alguma conta lá, que eu deposito uma quantia de dinheiro para você, devolva meus animais. Você comprou com dificuldade, para ver os netos no banco? Eu estou endividado, porque meus netinhos estavam ruindo mal na escola, eu fui e comprei os animais para eles. Para incentivar os seus netos? Eu digo assim, passar, todo mundo vai ter o cavalo de cuida. Qual a informação, qual o telefone seu? Meu número é 999-54-4307. Oitão da TV, 3217-2900, devolva os animais deste cidadão. O pedido deste homem na lente, então na tela da TV Antena, 10.